Nesse vídeo aqui eu vou separar 3 texturas que eu mais gosto de jogar Bad Wars E a primeira delas que eu vou estar aqui jogando é a Bomb 180k Eu acho essa textura aqui muito boa, ela tá entre as minhas texturas preferidas Beleza, eu vou roxar aqui no cinza Ele comprou o stick de KB Aí vai ser difícil tirar a PVP com ele GG Ok Vou vir aqui no time vermelho, aproveitar que ele não me viu Ok Cheguei aqui no azul, eu acho que ele não me viu Será que eu consigo fazer um negócio? Vou botar um bloco atrás de mim Pra não levar KB e ir pro Void Nossa, esse cara tinha muito ouro O rosa já tá no meio, eu tenho que tomar cuidado com ele Ok Eu vou vir aqui na base do lado Pra eu poder usar as diamantes e as esmeraldas Ó, ele já tá aqui Meu Deus, achei que ele tinha morrido já Eu vou aproveitar que eu matei o rosa e vou lá no azul Pra ele não proteger mais a cama dele Beleza Agora é só ir lá no rosa rapidinho Ele tá no meio de novo Vou vir aqui na base dele Ele quase caiu GG Aqui na segunda partida eu tô usando a Pluto 16x E só bora Puxar aqui já na ilha do lado Ele tá protegendo a cama já Ok Espero que ele não tenha me visto É, ele já me viu já Ou não Dá tempo Isso, deu tempo de quebrar a cama dele Agora eu vou puxar aqui na base do lado Poxa, não tem time azul Vou fazer o seguinte então Eu vou no vermelho Ou não Eu acho que eu vou vir aqui no azul Pra pegar a forja dele Ou não Eu acho que eu vou vir aqui no azul Pra pegar a forja dele Eita Ele vai fugir Eita, ele vai fugir? Nice Eu sei que ele cumpriu uma picareta de ferro Mas tudo bem Eu sei que ele cumpriu uma picareta de ferro Vou vir aqui na base do ciano Do cinza, na verdade Time branco tá bem ali Tomar cuidado com ele Ele tá indo pro meio Aqui ó Eu poderia quebrar a cama dele Mas eu acho que eu vou atrás dele primeiro Pra não deixar ele pegar as esmeraldas Ok, ele tentou me trapar aqui Ele vai jogar fora os minérios Ok, ele tá tentando correr aqui Derrubei ele Que bela a cama dele, eu nem tinha visto Time amarelo Senhor Yellow Agora eu vou na base dele Quebrar aqui a caminha dele Mas... E agora eu tenho que saber onde é que ele tá Cadê o Yellow Man? Ok, ele tá na base do azul Vamos vir aqui na ilhazinha do lado Ele tem Fireball Gg Aqui na terceira parte eu tô usando a Wall-E Fault 32x Não, na verdade é 16x E cara, uma das coisas que eu mais gosto dessa textura aqui é essa cama Olha que bonitinho Mas eu já demorei demais, agora eu vou rushar aqui no lado do time do lado Eu espero que no vídeo não dê pra escutar os passarinhos aqui cantando Beleza, ele já tá aqui já Derrubei ele Quebrei aqui a cama E o time esse ano tá vindo por aqui Acabei comprando duas espadas sem querer Eita, eu dropei minha maçã Deixa eu fingir que não vi ele Beleza Levei ele aqui e agora eu vou tentar ir na cama dele Dar aquela ruxada aqui Acho que agora eu vou lá no rosa Eu espero que eu não erra Fireball Mas Quebrar aqui a caminha do rosa Ele não tá aqui então, ok Comprei armadurinha aqui, let's bora Eita, tem um carinha aqui Oxi Eu fingir que eu não tô vendo ele Ok, ele tá fugindo muito Levei ele aqui Esse carinha aqui sabia correr bem Tem um time rosa ali Ok O rosa acabou morrendo Agora só falta o time vermelho Ok, ele não me viu Batei ele aqui Agora só falta o time azul Cara, eu acho que esse azul tá em Pyre É, ele tá em Pyre Eu acho que ele tava em Pyre com o time vermelho Eita, eu esqueci de comprar uma picareta Eu vou ter que levar ele aqui e depois comprar a picareta na loja Ok Compra rápido Careta de Dima GG Dan, até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí